Boa noite a cabeça da minha p... Esse é o canal Só Bailão Só Bailão Boa noite a cabeça da minha p... Esse é o canal Só Bailão Boa noite a cabeça da minha p... Esse é o canal Só Bailão Boa noite a cabeça da minha p... Esse é o canal Só Bailão Boa noite a cabeça da minha p... Esse é o canal Só Bailão Boa noite a cabeça da minha p... Boa noite a cabeça da minha p... Boa noite a cabeça da minha p... Boa noite a minha p... Boa noite a cabeça da minha p... Tchau, tchau.